E aí, Alberto? Alberto, a imagem da minha parabólica tá muito ruim, sabe? A TV tá cheia de chuvisco. Posso assistir o jogo aqui com você? Claro, Marcão. Aqui não tem problema nenhum. O som e a imagem estão ótimos. Que som de imagem, cara? Que receptura é esse aí? É o novo Vision Série 4000 da Elsys. O único que tem essa tecla aqui, a exclusiva tecla Elsys. Que acha rapidamente a melhor imagem do canal assistido, facilitando a nossa vida. Legal, hein? Mas que canal é esse aí que não tem? É um novo canal. O Vision Série 4000 tem a função busca automática de canais. É um sistema exclusivo que encontra e memoriza todos os canais disponíveis no satélite. Assim você não perde nenhum canal novo. Que beleza, hein? E onde é que você comprou? Foi um amigo meu instalador que me indicou. Você pode encontrar nas melhores lojas de antenas. Receptor de parabólica é Vision 4000 da Elsys. Garanta a melhor imagem e não perca nenhum canal. Elsys. Sinal de inteligência.